Salve pessoal, é o Isaac Jeff e hoje vamos falar dos greps aqui Porta abriu ali cara, do nada, olha só que loucura Que é o e-grap e f-grap, são variações do grep Acho que todo mundo já ouviu falar E pra quem já viu mais a fundo, sabe que esses caras Tirando o grep né, mas o f-grap e o e-grap Eles são meros Scripts em shell, tá? E no caso ele é um link simbólico pra bin f-grap Mas se eu pegar e botar aqui Nano which f-grap, a gente vai ser jogado Pra um script em shell, tá bom? Executando ali, eu já vou falar mais depois sobre o logway Sobre o exec, mas ele basicamente tá executando a opção menos f Então a opção menos f, ela vai trabalhar De uma forma mais literal, sem usar Sem o uso aí de expressões regulares Então se eu passar slack de f, é algo realmente literal Assim, tá? Então o f-grap, ele serve pra trabalhar Em isso Já o e-grap, ele serve pra trabalhar Com expressões regulares estendidas Então ele vai tá fazendo uma chamada do grep Com a opção menos e maiúsculo Aí você deve tá se perguntando Mas não é fácil eu fazer a chamada do grep Com a opção menos e maiúsculo Ou a opção menos f Né? Como aqui tá no f-grap É menos f maiúsculo É, mas é mais fácil Tá? É bem mais fácil fazer isso Mas eles utilizam dessa forma Inclusive cai até na própria lpi Pra quem tá estudando lpi 1, tá? Ele vai cair lá no tópico 103.7 Pesquisar arquivos de texto usando expressões regulares Ele vai cair essas variações do grep, tá? Grep, e-grap e f-grap Vamos retornar rapidão aqui, ó O e-grap, por padrão Ele vai trabalhar com expressões regulares estendidas O grep, ele trabalha com expressões regulares básicas, tá? Como, por exemplo, se eu botar um chapéu aqui Significa tudo que comece, por exemplo, com S Em barra e tc pass wd Ele vai puxar tudo que comece com S Ou se eu quero que termine com um bash, tá? Ele vai puxar tudo que vai terminar com um bash Essas aqui são expressões regulares básicas Agora se eu usar já uma quantificação Tá? Por exemplo, aqui Slack, j, e Que vai ter dois épsos a um mais aqui Ele vai indicar um ou mais Um ou mais ocorrências Ele já não vai buscar aqui Porque não tá com uma expressão regular estendida Então tem que passar menos e aqui, ó Então ele vai Ele vai conseguir achar agora, tá? Ele vai conseguir Ele vai saber que isso aqui é uma Uma quantificação Se eu passar o e-grap aqui Eu já não preciso passar essa opção aqui Tá? Então ele vai trabalhar dessa forma Com e-grap E já o f-grap Ficaria algo literal realmente Sem expressões regulares Sem uso, né? Então ele ficaria assim Pra mim trabalhar Desta forma É... E aí você vai estar se perguntando Mas não é mais... Então, né? Realmente não é mais fácil trabalhar Na parte do... Do grap, né? Passando opções Basicamente isso aqui, cara Meu ponto de vista é preguiça É preguiça de usar O argumento do grap, né? Se a gente começar a utilizar Tipo assim Os comandos que a gente tem variados Aí Ah, um cat Menos n Ah, fazer uma variação Numérica, né? Por exemplo Com cat Né? Ó, ele vai O menos n Vai mostrar a numeração Já o cat sem menos n Não mostra a numeração Então se fosse pra começar a variar Comandos assim Ficaria estranho Criar scripts em shell, né? E realmente é bem chato isso É... Mais uma vez Eu acho isso aqui É... Sei lá É preguiça, né? De passar argumentos, tá? Eu nunca usei o fgrap Nem o egrap Prefiro passar A opção já adequada Ali pro grap Tá? Então Respondendo a pergunta De muita gente aí É basicamente preguiça Eu acho que Criaram melhor Ah, vamos usar só A opção fgrap ali Ou egrap Que é pra fazer só isso Etc Que era pra ficar meio algo Meio unix, né? Mas o grap faz isso, né, cara? Então acho que não há necessidade De ter esses dois caras Mas Cair na LPI Tá tudo certo É... Então é necessário Até por enquanto Quando eu fiz a minha LPI Era necessário também Aprender E hoje em dia É necessário ainda Tá? Então você sabe Que basicamente Ele só vai fazer A variação ali Do argumento Aí Vai ter muita gente falando Tá, Jeff Então é desnecessário, né? Porque O programa Ele vai chamar Um script E nesse script Ele vai executar Então Chamou um script Ele abriu um processo Aí nesse processo Ele vai abrir um outro Pra executar o grap Tá correto, Jeff? Não Porque na verdade O exec Ele vai jogar O O processo ali Que vai executar Ele vai jogar Pro processo atual dele Tá? Então não vai abrir Um subprocesso Na verdade Posso mostrar Isso na prática Pra vocês Então não vai abrir Um subprocesso Pra executar Um grap, etc Ele vai executar No mesmo ambiente Ali, aquele script Tá? Mesmo processo Então não vai abrir Um subprocesso Graças ao comando Exec Tá bom? Então Ainda torna o negócio Basicamente igual De velocidade Ao comando Grap Pura ali Vou fazer um exemplo Aqui de teste Deixa eu abrir Um outro terminal Aqui Deixa eu abrir Pra cá Beleza Ó, nesse terminal aqui É... Eu vou Botar o PID Aqui Então com Imprimir o PID Do shell atual Aqui Dólar Vai ser o 26607 Processo Que o BEST Tem em execução Se eu abrir Um outro Cara aqui Ele vai abrir Num subprocesso A gente sabe disso Né? Aqui no outro terminal Então eu vou dar Um PS Menos U É... Pra pegar Somente O PID X Ali ó Deixa eu ver Se ele vai conseguir Ah, ele vai pegar Todos aqui Ó, 26607 Né? Ó, 26607 Deixa eu ver Se ele vai pegar Aqui ó Ó, ele tá dizendo Aqui informando Pra mim Que o processo É o BEST Né? Tá correto lá Tá? Então se ele Agora se eu abrir Um outro processo Ele vai O certo Seria usar Um outro processo Que não vai usar O mesmo PID Tá? É... Se eu executar Por exemplo O exec Com o sleep De sei lá 150 segundos Ó, então O correto Com o sleep Era fazer o que? Abrir um outro processo Vamos lá ver Cadê o comando sleep? O comando sleep Tá lá ó Com outro processo 27613 A partir da hora Que eu usar o exec Lembrando ó 26607 Do BEST Executei aqui Voltei Olha lá ó O 26607 Agora pertence ao sleep Ó 150 segundos Tá vendo? Então ele tá No mesmo processo Então Se jogando na prática Isso aí Na teoria Prática O caralho todo Ele basicamente Ele vai ser Ele não vai gastar Um tempo a mais Porque ele não vai Tá abrindo outro processo Ele vai tá jogando Aquele processo Aquele script No mesmo processo atual Tá? Então vai ser algo rápido Aí Querendo ou não Né? Então tá lá Tá na prática Mostrando pra vocês O funcionamento do exec Tá? Ele tem outras formas Aí também De trabalhar Etc Então FGrap E EGrap Tem muita gente Que usa Eu não tô criticando Nem nada do tipo Mas Eu acho necessário Porque Seria mais fácil Eu usar as opções Menos F E o menos Z No próprio No próprio Grap Bota aí no comentário O que você acha Dessa parte Você acha necessário Ter aí Essas variações Ou não E existe Faz muito tempo Tá? Muito tempo mesmo Olha que Eu não faço Caramba Eu uso o Linux Desde 2005 Olha só Existe muitos anos Esse negócio Enfim É por uma questão A questão aí De Pra galera saber Existe né? Justamente porque Às vezes você tá Na internet vendo um artigo Alguma coisa assim Você vai olhar Que diabos é isso aqui FGrap E EGrap Agora você sabe o que que é Basicamente ele passa Os argumentos Do 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 Grap lá Desejados né? Menos F Menos Z Fechou? Então é esse o seu vídeo de hoje Bota aí no comentário O que você acha Se é necessário ou não Tá? Também quero passar aqui Rapidamente Se você quer aprender mais Sobre Linux Tem meus cursinhos Acesse like Jeff.com Link na descrição Vem aqui Meus cursos Cursos Temos cursos ao vivo gravado Tem um pacote aqui Que tá bem baratinho Os ao vivos também Tá barato Tá? Tem oito cursos aqui Por enquanto E logo tá crescendo São vitalícios Certificação no final E tem plataforma própria Etc Você pode ver As aulas quando quiser Aí tá bom? Então espero você Como aluno E os ao vivos também A gente tem Alguns ao vivos aqui Tá? Uns terminando Outros que vão começar Como o caso desses dois aqui Espero você por aqui Fechou pessoal Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Deu um like também Que a porta abriu Isso é meio misterioso Um abraço Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau